E o canal do Pastor Silas Malafaia superou, ultrapassou em tudo o canal da Joyce Hassman aqui dentro do Youtube E é sobre isso que a gente vai falar hoje Qual canal você prefere pé de pano? O canal do Silas ou da Joyce Hassman? Prefiro o do Silas, a Joyce é muito ruim Tá certo, você é muito inteligente e parece que as pessoas tem tido a mesma preferência pelo canal do Silas Malafaia Por exemplo, quando a gente entra aqui no site do Social Blade, que é um site para análise de canais que qualquer um consegue acessar A gente consegue verificar que o Pastor Silas Malafaia nos últimos 30 dias ganhou 20 mil inscritos Já o canal da Joyce Hassman, quando a gente faz a análise, a gente consegue perceber que ela perdeu 8 mil inscritos nesses últimos 30 dias Ela tem que perder todos os inscritos? É verdade, você tem razão pé de pano Na questão das visualizações, a Joyce Hassman, quando soma todos os vídeos do canal dela, ela fez apenas 296 mil visualizações nos últimos 30 dias Já o Pastor Silas Malafaia, ele fez aqui nos últimos 30 dias 2 milhões e 900 mil visualizações E isso também é visível quando a gente entra dentro do canal deles, né? Por exemplo, quando a gente olha o canal do Pastor Silas Malafaia, a gente consegue ver aqui que dos últimos vídeos que ele lançou No último, a 12 horas atrás, ele fez 8 mil visualizações E a um dia atrás, ele fez 33 mil visualizações Já o canal da Joyce Hassman, quando a gente olha os dois últimos vídeos, a gente consegue perceber que a 5 horas atrás, ela fez apenas 1.900 visualizações E a 23 horas atrás, 4 mil visualizações Um dia atrás, 1.400 visualizações Ou seja, muito menos Ainda é muito, ela merece nada Ah, é verdade Ela merece muito menos Ibope, né? Na questão dos inscritos acumulados, a Joyce Hassman tem 906 mil inscritos E tá perdendo cada vez mais inscritos Logo, logo, ela não vai ter nem 900 mil Já o Pastor Silas Malafaia, os inscritos acumulados já somam aqui 1.230.000 inscritos E continua crescendo E ele merece ganhar muito mais inscritos? Merece mesmo, pé de pano Quando a gente olha na questão de aprovação de conteúdo, né? Por exemplo, a gente consegue ver aqui no último vídeo que ele postou em 27 de outubro de 2020 O povo brasileiro vai virar cobaia? O absurdo de obrigar o povo a tomar a vacina Neste vídeo temos aqui 33 mil visualizações 8.300 likes E claro, né? As pessoas estão sempre elogiando, né? Por exemplo, a Helena disse Só não há pressa para prender políticos E o Juca falou Boa tarde a todos Correto Pastor Silas Macho demais Já na questão da aprovação dos vídeos da Joyce Quando a gente olha este vídeo postado na data de 28 de outubro de 2020 Tem apenas 1.916 visualizações, né? Num canal de 906 mil inscritos Temos aqui 431 dislikes Uma chuva de dislikes E claro, né? Não é possível comentar Tem zero comentários Não dá nem para criticar Não dá para elogiar Não dá para fazer nada Essa é a situação do canal da Joyce Hassima E quando a gente olha, por exemplo, outras redes sociais Vamos espiar aqui o Insta O Silas tem 2.700.000 seguidores Já a Joyce tem 930.000 E continua perdendo inscritos Então é isso pessoal O canal do Silas Malafaia Já superou a Joyce Hassima Em número de inscritos acumulados Visualizações Também superou Na questão da aprovação, né? De likes e dislikes O povo está assistindo mais o Silas E ele fala bastante de política Então é isso Gostaria que você comentasse A sua opinião sobre os dois canais Afinal, a voz do povo é a voz de Deus Deixa aí nos comentários Para a gente saber Qual o canal é melhor O do Silas Ou da Joyce E eu estou fechadão É com o Capitão Bolsonaro Ah, é verdade Fechadão com o Bolsonaro Bom pessoal E para quem quiser acompanhar o Pé de Pano Pode acompanhar no Insta Patinha de Pano Agora ele tem Insta Ele está muito moderno, né Pé de Pano? Eu fiz para apoiar o Capitão É, esse Insta aqui É para apoiar o Capitão Tem várias postagens aí Em homenagem a ele Bom pessoal, muito obrigado Inscreva-se no canal Deixe a sua opinião E até o próximo vídeo Valeu!